A CIDADE NO BRASIL 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 1ºLAP 4ºLAP 1ºLAP 1ºLAP Not ان say Choum 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 churi dídi, chalne divánei kar suteya Chalne divánei kar suteya Zulfan bula unte raq, phuq maare Ese mast adan e mare suteya Mast adan e saco duteya Nakhre díkáve, te bada ghi suta ve Nakhre díkáve, te bada ghi suta ve Rapa ode de javani kadiya Oh 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 Rapa ode de javani kadiya Amém. 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 O Mormor têm tons. O��c negros! Estrejam os meus palcos. O colário! Estrejam os problemas! Música 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 Música